A Casa da Amizade do Rotary Clube de Coromandel conseguiu verba para a implantação de uma sala multimídia no Centro de Educação Infantil Maria Lúcia Felizardo aqui no município. Eu converso agora com a Jaqueline Silva Cunha, que é presidente da Casa da Amizade, para dar mais informações sobre este assunto. Jaqueline, de onde vem essa verba e como vocês vão construir essa sala multimídia? Então, Clarice, essa verba vem do projeto distrital, do distrito, né? E a gente vai implantar lá no Centro Educacional, no intuito de dar conforto, estabilidade e proporcionar um momento para os alunos terem mais contato com as tecnologias, ter mais oportunidade de aprendizado e estar ali um ambiente propício a isso. E o que vai ter nessa sala multimídia para essas crianças? Então, a gente vai colocar televisor na parede, vai ter retroprojetor no teto, cobrir o chão com tatames, almofadas, nichos na parede, porque poderá ser usado também como biblioteca, momentos de leitura, esses momentos educativos que acontecem lá. E é muito importante que isso vai ser benéfico para essas crianças, né? Que elas precisam de ocupação durante o tempo, porque estão na escola de aprendizagem, de aproveitar também, né? Isso, isso mesmo. As crianças entram lá no Centro Educacional de manhãzinha, até antes das sete horas e saem depois das seis da tarde. Então, é necessário esse ambiente lá na escola, para tanto ajudar as professoras no desenvolvimento pedagógico dos alunos, também para as crianças terem oportunidade de ter um espaço dedicado a elas. E já tem data para a finalização dessa obra e para as crianças começarem a aproveitar? Sim, já tem sim. O projeto já foi todo certinho, já está pronto, a verba já está disponível. Agora, no início de fevereiro, a gente já entrega essa sala montada. Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM.